João, antes de tudo, muitos parabéns. Obrigado. Explica-me então um bocadinho como é que foi esta espetacular vitória aqui. Foi muito bom. Nós começamos por jogar um bocado, queremos jogar tudo muito rápido e aquele 7-1, acho que não nos saiu bem, mas depois a partir do segundo 7, jogamos a um nível muito alto e acho que as coisas saíram muito bem. O Diogo já admitiu que esta era a vitória da carreira dele, não é? Sim. Penso que para ti também será a mesma situação. Sem dúvida, sem dúvida. O Diogo tinha, por acaso, jogado com este par há cerca de duas semanas e há cerca de um mês e, por acaso, tinha estado muito perto, mas tinha perdido, muito, muito próximo. Um foi 6-4 no terceiro 7, o outro foi 6-3 e este queria-nos ir com tudo. E foi muito bom. Foi espetacular. Neste momento, o céu é o limite para vocês? Acho que sim. Acho que agora jogamos amanhã já às 6h30, com uma dupla que nós, por acaso, já os tínhamos visto jogar. são muito fortes, não é? Como é óbvio, estamos a falar de, portanto, os jogadores que estão top 40, top 30, jogam muito, muito bem. Mas acho que nós estamos agora muito fortes e vamos com tudo para cima deles. E qual é o que tu achas que é a importância desta vitória para o fã do 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 fã? E acho que o facto de termos este público todo aí, ver se foi um grande feito e acho que... acho que correu tudo muito bem. Tivemos aí casa cheia. A malta toda estava muito bem e pronto. E conseguimos ganhar. O que achas do público, achas que o apoio do público foi fundamental? Sem dúvida. Se já no jogo de segunda tinha sido, hoje então, foi muito melhor. Eles estavam loucos, sempre a dar-nos força. Obrigado. Sempre com muitos, muitos berros e acho que foi um fator muito, muito bom e que nos deu força para ganhar este jogo, sem dúvida alguma. E amanhã é profissional? Amanhã queremos casa cheia. Acho que se der, ainda mais. Jogamos às 6h30 e queremos isto tudo cheio a dar-nos ainda mais força.